Salve amigo do Auto Vídeos, hoje é dia de papo de SUV com a nobreza sueca, é o modelo mais top da marca no Brasil, sente só esse interior aqui, a gente tá com o Volvo XC90, traz segurança, arrepint, sofisticação, tecnologia, desempenho, performance, tem muita coisa impressionante aqui, só que esse vídeo vai ser mais do que especial, sabe por quê? A gente rodou mais de 1.200 quilômetros com ele, olha aí, tá tudo sujo, aqui não tem nutelagem, é teste mesmo, pra contar a real, como é exatamente a experiência em viagem longa, na cidade, na estrada, as impressões, as sensações, ao volante e tudo aquilo que ele oferece, tem muitas surpresas e detalhes bem bacanas, tá na hora de você descobrir tudo com a gente, então, bora lá, vamos nessa! É impressionante, sente só o silêncio a bordo, é uma experiência absolutamente incrível. A gente já tinha testado o XC40, tanto híbrido como elétrico, agora chegou o momento de acompanhar o que a marca oferece de mais top realmente, e tudo isso tá presente aqui no Volvo XC90. O que é legal nesse teste dessa vez, é contar um pouquinho mais sobre experiência. Eu queria relatar pra você como foi esse teste aqui, mais de 1.200 quilômetros rodados, e eu posso afirmar o seguinte, é uma sensação realmente fabulosa conduzir essa máquina aqui por longos períodos. Eu peguei o carro em São Paulo, vim aqui pra São José dos Campos, onde a gente tá gravando, fui pra Curitiba pra acompanhar a Expo Motorhome por lá, agradeço demais a Volvo por ter cedido esse carro. Voltei de Curitiba, aqui pra São José dos Campos, fui pra São Paulo, então, deu pra rodar, deu pra sentir em variadas condições. É que a gente vai batendo esse papo, o lance é essa descontração, essa espontaneidade, não tem texto, não tem nada aqui, é como se você estivesse aqui do meu lado, tranquilaço pra você descobrir tudo que o XC90 oferece. Ele mudou agora em 2022, teve ali diferenças no para-choque, dentro desse contexto de caminhada da Volvo rumo à extinção dos motores a combustão, perdeu a saída lá de escapamento que havia no para-choque, mas por fora mudou pouco nesse contexto mais recente. Primeiro, você pode estar curioso aí pra saber como é o powertrain, motor, câmbio e tal, vou já antecipar pra você, a gente tá falando daquele combinado já, tradicional, aqui da Volvo, motor 2.0 turbo, a gente tem ele na dianteira e o motor elétrico na traseira, combinados eles chegam a 407 cavalos e um torque na faixa dos 66, isso daí confere um desempenho muito, muito positivo e muito bom pro carro, as respostas são sempre muito boas, são sempre muito interessantes, e aqui o que que acontece também? A gente tem a presença de suspensão a ar, isso é fenomenal porque o carro se adapta a diferentes circunstâncias, aqui no Auto Vídeos a gente não é muito favorável ao pneu Run Flat pelas condições lunares que a gente tem aqui no país, mas o conjunto de suspensão acaba atuando de uma forma muito boa pra transmitir um bom nível de absorção de impactos e de conforto a bordo. O powertrain tá combinado aqui com um câmbio de oito velocidades, geartronic, e fica tudo muito bem escalonado, as trocas são extremamente suaves, imperceptíveis e o carro responde bem em todas as circunstâncias, seja andando aqui na cidade, seja na estrada. Olha só, modelo 2022, a gente tá na versão description aqui, essa manopla aqui de cristal, coisa lindíssima, né? E claro, é bom lembrar, veículo híbrido, a proposta da Volvo é até 2030 ter veículos completamente eletrificados, é impressionante isso, e o Brasil já conta apenas com modelos eletrificados, sejam 100% elétricos como o XC40, sejam híbridos como esse modelo aqui, o XC90, é o segundo país no mundo em que a Volvo partiu pra já abolir os motores simplesmente a combustão. Aqui a gente vê a possibilidade de modos de condução, aqui a gente pode ter um carro com tração 4x4 constante, foi o que eu utilizei na Regis Bettencourt na chuva, a gente tem o modo pure, é a condução 100% elétrica, híbrido, o individual aqui, em que você vai poder fazer algumas configurações, e o power, que é a pegada esportiva. Por exemplo, na estrada, na volta pra São Paulo, eu utilizei o modo Charge, aqui em que o motor a combustão pode carregar o motor elétrico pra rodar lá em São Paulo o solo elétrico, foi ótimo, foi excelente ter feito isso. A Volvo fala que ele pode ter uma performance de carro esportivo, mesmo fazendo um 0 a 100 na faixa inferior aos 6 segundos, hein? Um carro desse tamanho com tudo isso é impressionante. Então eu coloquei no power aqui, vamos acelerar? Bora lá! Caramba! Eu não tinha feito isso ainda aqui, viu? Não tinha feito, você sentiu minha reação, hein? Aqui tá tudo livre, tá tudo tranquilo, não tem nenhum carro nem de um lado nem do outro. Olha, impressionante, hein? Impressionante mesmo, voltar pro híbrido aqui, pra gente voltar da nossa paz, da nossa tranquilidade, porque eu não cheguei perto do 100, mas foi brutal a aceleração, hein? Caramba! Deu pra sentir mesmo. A frente dá uma erguida nessa circunstância aqui de uma aceleração mais forte. Claro, você tem toda a confiança aqui da dirigibilidade do XC90. Eles colocam aqui, né, que eu tô com uma performance de 9.2 litros gastos pra rodar 100 km. Isso daqui é uma coisa meio chatinha da disposição das informações na Volvo. Então aí, mais ou menos, fazendo uns 11 km por litro. Peguei congestionamento, peguei trânsito, peguei diversas condições, andei forte dentro das possibilidades das vias. Então, não foi uma condução focada em economia de consumo, não, tá? Então, é um número muito legal. O carro é pesado. Pra carregar tudo isso que ele tem de performance, de tecnologias, não tem como existir algum milagre diferente desse, né? Pra ligar o carro é só girar o botão de start. Ele tem freio eletrônico, tem o auto-hold. Segura o carro sem você precisar ficar com o pé no freio, por exemplo, na parada num semáforo. A gente tem comandos aqui de áudio que ficam bem interessantes, práticos pra você ajustar rapidamente. O volante tem os ajustes do piloto automático adaptativo de uma forma bastante simples aqui do lado esquerdo. A gente tem esse interior aqui, todo claro, muito agradável. O modelo 2022 pode contar com acabamentos em madeira ou alumínio. Esse aqui em madeira, né? Sempre aquela pegada estilo sueco nesse tipo de acabamento. Vale destacar, né? O aspecto sofisticado aqui na escolha dos materiais, das costuras, dos encaixes, das variações de cores. É tudo muito bem integrado. Uma sensação aqui de espaço, leveza. E um carro como esse tem muitos componentes. A gente tem um cluster aqui também, todo digital. Ele tá configurado de uma forma que na parte central aparece o GPS nativo do carro também. Tudo aqui tá muito bem integrado, tudo muito bem encaixado pra transmitir uma experiência única. Ergonomia aqui é muito boa. A gente tem três possibilidades de memorização das posições aqui, tanto pro motorista como pro passageiro. Resfriamento, aquecimento do banco. Tem extensor aqui. Pra quem é cumprido como eu, fica legal porque dá um apoio melhor na perna também. Aqui é muito fácil de encontrar uma posição boa, dirigibilidade é excelente. A gente fica numa posição elevada e, ao mesmo tempo, a condução do carro é muito precisa. Eu acho o volante aqui um pouquinho grande demais. Coisa ligeira. Mas, no geral, as respostas são muito precisas. Você coloca o carro onde você quer. Claro, é um SUV grande, maior aí da Volvo. Se você forçar demais numa curva, você sente um pouquinho aí de deslocamento da carroceria. Mas é algo muito mínimo. Porque a gente tá aqui como se fosse numa grande cápsula, numa grande nave. E qual que é a palavra que define esse carro aqui pra mim? É um opera house. É como se eu estivesse numa sala de concerto. O sistema de áudio aqui, Bowers e Wilkins, tem um alto-falante aqui na parte central. Tem uma distribuição absolutamente incrível. Quando você tá ouvindo as músicas aqui, principalmente live, eu curto demais, parece que você tá no palco. Parece que o pessoal tá do seu lado. É impressionante. Você pode fazer todas as equalizações, mas você tem modos muito interessantes. Você entra em experiência de som, você tem modo estúdio, palco individual, concerto e clube de jazz. O pessoal da Volvo comenta que eles conseguiram, no modo concerto, chegar à mesma experiência sonora da sala de Gothenburg, lá na Suécia. Então, eu me sinto aqui numa opera house nesse carro. É extraordinário. E agora a novidade aqui no modelo 2022. O sistema de purificação de ar, ele mostra a qualidade do ar. Aqui, mais no PM 2.5. A Volvo comenta que é uma purificação bem interessante do ar-condicionado. E isso é importante, hein, pessoal? Considerando o momento atual do planeta e da nossa atmosfera. Aqui a gente tem faróis full LED, com sistema anti-ofuscamento, também nivelamento automático. É muito legal porque a distribuição eletrônica do farol vai jogando pra todo lado. Evita incomodar o pessoal que tá vindo no sentido contrário. Não incomoda quem tá na frente, mas às vezes ele joga iluminação na lateral da estrada. É um espetáculo. É um espetáculo. Aqui tem head-up display também. Projeta as informações ali de velocidade lá na frente. Numa viagem, isso daí ajuda bastante. Principalmente na Regis Bittencourt, que tem o absurdo de variações constantes de velocidade. Você consegue ver qual é o limite naquela região. Porque também o carro tem o sensor de reconhecimento das placas. Você vê a velocidade atual. Você vê a velocidade que você deixou estabelecida no piloto automático adaptativo. Então, tudo isso daqui faz com que sejam um pouco necessários esforços. Acho que isso daí reproduz muito o que é a sensação aqui a bordo do XC90. Com conforto, segurança e tecnologia pra que você se sinta bem. Isso é muito legal. E eu tô falando aqui, né, pessoal, do maior SUV da marca no Brasil. Tem a capacidade pra sete ocupantes. Aqui no banco traseiro tem um espaço de sobra. Vale destacar que são quatro zonas de ar-condicionado também. Lá atrás tem mais uma fileira de bancos também. Que como está aqui no modelo que a gente tá testando, pode ficar rebatida. O que também contribui pro aumento do porta-malas, né? Que tem um espaço excelente, muito bom. Vocês acreditam que... Olha aí, momento mico do Leon agora. Peguei o carro, queria guardar um negócio no porta-luvas. Mas eu não sabia como fazer isso. Tive que pedir ajuda aos universitários lá da Volvo. O pessoal da Volvo sempre muito gentil pra me explicar. E olha só esse detalhe aqui, ó. A abertura é por um botão. Olha aí, que interessante. Quando a gente fala de segurança, a gente sabe, né? É a proposta única de valor da Volvo, como a gente já falou. É claro que hoje a marca valoriza também muito a sustentabilidade. Mas aqui a gente tem todo o pacote em TeleSafe. Então na hora que eu ligo o carro aqui no painel, já aparece todos os itens que são checados. Claro, né? Aqui um carro cinco estrelas nos crash testes internacionais do Euro NCAP. Lembrando que ele tem radares e sensores nessa região. Lá na parte frontal também. É impressionante o que tem de detalhes interessantes. E quando a gente pensa nisso aplicado em estrada... Eu peguei a rodovia Regis Bittencourt lendária hoje. Claro, muito melhor do que era no passado. Mas sempre com os seus desafios. Com as suas curvas longas, acentuadas. Serra, subida, descida, tráfego intenso de caminhões. E eu peguei muita chuva na ida pra Curitiba. Todo esse requinte, essa sofisticação no acabamento. Mais o esmero em relação a comportamento dinâmico. Torna a experiência absolutamente incrível. É como se eu não sentisse a chuva. O carro tem um isolamento acústico muito bom por fora. Conta com sistemas do pacote ADAS. E nisso está incluso um piloto automático adaptativo. Aqui um ACC. Você estabelece uma velocidade e o carro monitora. Você pode definir a distância que você quer em relação a veículos da frente. E o carro acelera e freia sozinho, mantendo aquela distância. Só que a gente testou outros carros com esse sistema. E às vezes não é muito preciso. Às vezes você tem aceleração e frenagem meio bruscas. Quando você faz uma curva, a coisa fica um pouquinho meio confusa. Aqui não. Olha, até na cidade eu usei o ACC. Alguns viadutos, entradas da marginal. E ele vem monitorando muito bem o carro da frente. Quando ele sai, você sente a aceleração gradual. Nada de frenagens e acelerações bruscas. É impressionante como é diferente em relação a veículos um pouco mais, entre aspas, acessíveis. Que contam com dispositivos semelhantes. O sistema de manutenção em faixa aqui também é muito bom. Corrige, mas também não fica sendo algo muito brusco. Então, gostei demais. É claro, o carro conta com sistemas também de detecção de pedestres, ciclistas. Tem alerta de tráfego cruzado na traseira. Ele freia sozinho, saindo de estacionamento. Isso é muito bom. Ele conta com câmera 360 graus. Também, agora há pouco eu estava saindo do meu prédio. Lá, meio apertado. Então, eu coloquei a câmera 360 graus aqui. Justamente para poder ter esse nível de precisão. Além de contar com parque assist e outros dispositivos para estacionamento do carro em posições verticais. É uma comodidade. É um conforto. É espetacular. Realmente, esses de estacionamento eu acabo não utilizando muito. Mas sei que muita gente gosta. E claro, esse público aqui de um veículo como esse valoriza isso. Afinal de contas, esse carro aqui, você deve estar se perguntando. Mas quanto será que custa tudo isso? Na versão 2022 e agora, Inscription, na faixa dos R$ 525 mil no momento da gravação deste vídeo. E a marca tem crescido fortemente. Tanto na participação no mercado premium, como em relação aos SUVs. A aceitação está sendo muito grande, muito boa. E também investimentos em eletrificação, aumento de eletropostos no Brasil. Tem muita coisa que a Volvo está procurando liderar de uma forma significativa. É sempre bom lembrar que a Volvo hoje pertence ao grupo Gili ou Gili. E isso daí faz com que exista esse controle acionário chinês da montadora que tem a sua sede na Suécia. Mas esse vídeo aqui, o grande propósito dele era justamente fazer essa conversa em relação ao que é a experiência a bordo do XC90. Isso é o que a gente procurou transmitir e por isso a gente rodou bastante com ele. É algo sensacional, muito bom a gente ver no Brasil rodando modelos como esse que oferecem itens absolutamente impressionantes. Então é esse o XC90 aqui no Auto Vídeos. Com espontaneidade, falando as verdades, tudo aquilo que a gente sente e conta pra você. Com emoção, é com coração, tem informação também. Mas desse jeito aqui, próximo. Porque conversar com você é o que tem mais valor aqui. Seja sobre carros, caminhões, caminhonetes, SUVs, waterhomes, automobilismo. Sempre aqui no Auto Vídeos com a gente. Então se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta o que você achou desse carro. Você iria no XC90? Sonha com uma máquina como essa? Ou tem outras opções melhores no mercado? Conta aí pra gente. Valeu demais pela atenção. Obrigado, até a próxima. E um grande abraço. E um grande abraço.